Essa ocorrência partiu de uma operação da nossa unidade, onde a gente estava levantando o envolvimento de pessoas com organizações criminosas que estavam na nossa cidade. A partir desses levantamentos, a gente solicitou junto ao Ministério Público e Judiciário mandados de busca para as residências que essas pessoas frequentavam e culminou no desfecho da ocorrência de hoje. A ocorrência foi desencadeada em quatro bairros das cidades, no bairro Alterosa, Major Prats, Santos Reis e São Geral II, onde a gente tinha o intuito de fazer a captura de um desses indivíduos que estava com uma idade de prisão aberta e a apreensão de aparelhos de telefone celular para poder estar verificando qual seria o motivo dessas pessoas estarem na nossa cidade, uma vez que elas integramam organizações criminosas de outro estado. Eles resistiram à abordagem. Como é que foi então a atuação da polícia nesta casa, no bairro Santos Reis? Sim, durante a abordagem no Santos Reis, as equipes tentaram parlamentar com os indivíduos, eles mostraram resistentes e a partir do que a polícia começou a fazer detramento tático nessa residência, foi recebida a tiros. Inclusive, um dos disparos pegou no escudo do policial militar que estava à frente. Após a agressão, foi reivindada essa agressão injusta, né? Infelizmente, os dois vieram a óbito aí. E eles são de onde? Sim, um deles é natural do Rio Grande do Norte, o outro de Pato Paraíso. Foram apreendidos quatro revoltsos calibre 38, uma pistola calibre 380 e uma quantidade de drogas. Já tinha esse levantamento sobre esses dois indivíduos, um de outro estado e o outro de outra cidade, né? A gente estava fazendo os levantamentos para saber qual a finalidade deles estarem na nossa cidade aqui. E a parte desses levantamentos foi tendo os dobramentos. Um deles possui passagem para o homicídio, o outro também está sendo levantado quais são as passagens. Uma vez que ela é de outro estado, né? Tem que fazer o levantamento de um sistema de inteligência de outro estado também. Foi definido pelo Ministério Público e pelo Judiciário. Uma quantidade de busca e apreensão para a residência que eles estavam frequentando, que o sistema de inteligência nossa levantou esses possíveis locais que eles estariam. E também tinha uma quantidade de prisão aberta em desfavoro dos autores que foram vitimados aí. Já há alguma informação de algum crime que eles tenham cometido aqui em Montes Claros ou no norte de Minas? Uma vez que um é do Rio Grande do Norte, outro é de Padre Paraíso, no Vale do Jequitione. Sim, essas informações vão ser levantadas agora a partir dessa pressa do telefone celular, para a gente poder dar continuidade às investigações e verificar se tem alguma ramificação aqui na nossa cidade e estar realizando a prisão desses autores também aqui na nossa cidade. A gente repara, né? O grupo estava fortemente armado. Sim, o que chamou a atenção nossa foi justamente isso, o poder de fogo deles e a agressividade também, que agrediram a guarnição policial militar realizando disparos dos militares. Foi verificado preliminamente, eles têm passagem por trajo de drogas, homicídios e roubos e outras passagens mais simples também. No momento que as equipes estavam adentrando a residência com o escudo de proteção balística, foi tentado verbalizar para que eles se rendessem, não foi acatada as ordens e eles agrediram as equipes com disparos de arma de fogo. Uma operação exitosa, não era o desfecho que a gente pretendia, mas infelizmente foi o que aconteceu. Mas foi necessário para poder estar garantindo a segurança do estado da Montesclarense e dos nossos policiais militares também. Como o senhor disse, as investigações e os levantamentos continuam. Se alguém da sociedade tiver alguma informação que possa colaborar com o trabalho da PM, o que deve ser feito? Sim, a colaboração da população é de grande importância, pois essa informação chega primeiro nos cidadãos que estão próximos deles ali. Essa informação pode ser passada através do 181, a identidade da pessoa não é revelada, é totalmente servida e mantida pela polícia militar. E aí E aí E aí